Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez Por podermos compartilhar a vida da igreja Para conhecermos mais os passos a serem dados Nós somos chamados a ser cristãos No tempo que correm, no tempo que vivemos Não temos outro tempo, outras pessoas, outras situações Senão aquelas que o Senhor nos concede agora E queremos dar a resposta aos apelos de Deus dessa forma Nós temos uma figura na Sagrada Escritura Que é apresentada, como até observamos nesses últimos dias Como modelo, modelo das atitudes de fé, de seguimento E a Nossa Senhora, a Virgem Maria Se percorremos o caminho que ela seguiu durante toda a sua existência nessa terra Até ao final da caminhada neste mundo A sua glorificação, como nós acreditamos no dogma da Assunção A Virgem Maria percorreu as mesmas etapas da fé Que nós somos chamados a percorrer No dia 31 de maio, no encerramento do mês dedicado a Nossa Senhora Celebramos, na semana passada A visitação de Maria a Isabel Naquela ocasião O Papa Francisco Fez uma meditação na oração do Rosário com o povo E ele apresentou algumas características da vida de Nossa Senhora Do mistério que ela percorreu E nós contemplamos nos mistérios gozosos Como o segundo mistério A visita de Maria a Isabel Ele propôs algumas coisas que para mim são muito importantes E eu recolhi as três palavras Que o Papa tomou como meditação E percebi que elas são importantes e adequadas para a nossa caminhada Uma observação feita pelo Papa Francisco É que Nossa Senhora encarou o caminho da sua vida Com realismo, humanidade E com muita capacidade de ver as coisas De um jeito concreto Nós dizemos hoje Pé no chão É assim que Nossa Senhora Percorreu o seu caminho, a sua vida Para ser fiel a Deus Primeira palavra Que o Papa Francisco salientou Da parte de Nossa Senhora Escuta Aliás, uma questão Tão importante em nosso tempo Como estamos precisando De pessoas capazes de prestar atenção E escutar De onde nasce o gesto De Maria Ir a sua prima Isabel Da palavra do anjo Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Maria sabe escutar a Deus Atenção Diz o Papa Francisco Não é um simples ouvir superficial É a escuta Feita de atenção De acolhida E disponibilidade Para com Deus Não é o modo Distraído Com que muitas vezes Nós nos colocamos Diante do Senhor Ou dos outros Ouvimos as palavras Mas não escutamos realmente Maria Ela está Atenta a Deus Escuta a Deus Mas A Virgem Maria Também escuta Os fatos Lê os eventos De sua vida Está atenta A realidade concreta Não para na superfície Mas vai lá No mais profundo Para captar o significado Desses acontecimentos Sua prima Isabel Que já está mais velha Espera um filho Esse é o fato Mas Maria Está atenta Ao significado Do fato Nada é impossível Para Deus Isso também é verdade Em nossas vidas Escutar Deus que nos fala Escutar também A realidade cotidiana Atenção às pessoas Aos fatos Porque o Senhor Está à porta De nossa vida E bate De muitos modos Coloca sinais No nosso caminho E nós precisamos Vê-los Maria é a mãe Da escuta Escuta Atenta De Deus Escuta Atenta Aos acontecimentos Da vida E as pessoas Não deixar passar Qualquer acontecimento Em vão Perto de nós E aí se passa Para Uma segunda etapa Chamada decisão Maria não vive Com aflição Com pressa Ela dedicava Atenção Meditava Tudo em seu coração Quando recebeu O anúncio do anjo A anunciação Perguntou Como pode ser isso Mas não para Nem mesmo No momento De reflexão Ela dá um passo Para a frente Ela decide Não vive Às pressas Mas Quando é necessário Ela vai À casa De sua prima Isabel Com presteza Com prontidão Não vive De uma maneira Atabalhoada Como quem Avacalha as coisas Não Ela vive Com seriedade Mas está Pronta A sair De si mesmo Ela não se deixa Levar pelos Acontecimentos Mas não evita A responsabilidade Da decisão Isso acontece Na escolha fundamental Que mudou A sua vida Eis a serva Do senhor E ela responde Eis aqui A escrava Faça-se em mim Segundo a tua palavra Seja nas coisas Seja nas coisas Que ela decide No dia a dia Vai servir A sua prima Isabel No episódio Das bodas De Caná Ela é muito Realista Atenta A humanidade Vê e compreende Vê e compreende A dificuldade Daqueles jovens Esposos Reflete E sabe Que Jesus Pode fazer Alguma coisa E vai pedir Ao filho Não tem Mais vinho Na vida Muitas vezes É difícil Tomar decisões As vezes Tendemos A adiar Essas decisões Deixar Que outros Decidam Em nosso lugar Muitas vezes Preferimos Deixar Nos arrastar Pelos eventos Ou seguir Quem sabe A moda Do momento As vezes Sabemos O que devemos Fazer Mas Não temos A coragem Ou nos parece Muito difícil Porque Significa Nadar Contra a correnteza Maria Na anunciação Na visitação Nas budas De Caná Ela tem Coragem De ir Contra a correnteza Escuta Deus Reflete Procura Compreender A realidade Decide Confiar Totalmente Em Deus Decide Visitar Ainda que Ela também Estivesse grávida Decide Confiar No filho Com insistência Para salvar A alegria Daquele casamento Em Caná Escuta Seguida De uma Decisão Como isso Significa Em nossa Vida Como são Coisas Práticas E importantes Terceiro Passo Ação Tendo sabido Que a sua Prima Estava grávida Maria Maria foi Com Presteza As Pressas Mas não No sentido De alguém Que faz As coisas Malfeitas Apesar Das dificuldades Das críticas Que deve ter Recebido Pela sua Decisão De partir Não para Diante de nada Diante de nada É com Presteza Com Prontidão Na oração Diante de Deus Que fala Na reflexão E meditação Sobre os Acontecimentos Maria não tem Pressa Não se deixa Levar pelos Problemas Não se deixa Arrastar Pelos Acontecimentos Mas quando Ela enxerga Claro O que Deus Lhe pede Não duvida Não demora Mas vai Às Pressas O Papa Recorda Que Santo Ambrósio Dizia Que a Graça Do Espírito Santo Não Tolera Lentidão A Ação De Maria É uma Consequência Da sua Obediência As palavras Do anjo Mas unida À caridade Ela vai À casa De Isabel Para se fazer Útil Saindo De casa Saindo De si Mesma Por amor Ela leva Aquilo que tem De mais Precioso Leva O seu Filho Jesus Querido Irmão Querida Irmã Às Vezes Nós paramos Na escuta Na reflexão Sobre o que Precisa ser Feito Às Vezes Tomamos Uma Decisão Mas temos Que Ir Adiante Passar Para a Ação Não Perder Tempo E Muitas Vezes Não nos Colocamos Em jogo Não Enfrentamos As Coisas Não Temos A Presteza Para ir Aos Outros Para Fazer O Bem Levar As Outras Pessoas A Nossa A Ajuda A Compreensão A Caridade Para Para Levar As Outras Pessoas O que Temos De Mais Precioso Aquilo Que Nós Recebemos Jesus E Seu Evangelho Com A Palavra Sim Mas Sobretudo Com Testemunho Concreto De Nossas Ações Maria Mulher Da Escuta Abra Os Nossos Ouvidos Que Ela Nos Ajude Para Ouvir A Palavra Do Seu Filho Maria Mulher Da Decisão Ilumina As Nossas Mentes E O Nosso Coração Para Obedecermos A Palavra Do Seu Filho Maria Mulher Da Ação Faça Que Nossas Mãos E Nossos Pés Se Movam Com Presteza Para Ir Aos Outros Para Levar A Caridade O Amor Do Seu Filho Jesus Para Levar Ao Mundo A Luz Do Evangelho Permaneça Conosco Querido Irmão Querida Irmã Daqui A pouco Estamos De Volta Na Conversa Com Meu Povo Conversa Com Meu Povo Caríssimo Irmão Caríssimo Irmã Obrigado Porque Você Nos Acolhe Com Esse Programa Em Sua Casa Em Seu Coração Eu Agradeço Muito A Deus Tantas Oportunidades Que Me Foram Dadas Nos Últimos Dias Para Estar Com As Pessoas Com As Comunidades As Paróquias Mando 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 Abraço Para Todos Os Jovens E Adultos Que Participaram Da Mariápolis Realizada Em Benevides Eu Estive Lá Para Um Momento De Diálogo Que Foi Muito Bonito Muito Simples E Penso Que Deus Nos Conduziu A Uma Profundidade Com As Perguntas Que Foram Feitas E Era Um Clima Tão Bonito De Unidade De Participação Que Foi Possível Responder A Essas Perguntas Que Foram Apresentadas Que Nos Ajudam A Estar Diante Do Mundo Da Realidade Com Muita Disposição No Último Domingo Eu Celebrei A Santa Missa Aqui Na Fundação Nazaré De Comunicação De Manhã Com Uma Boa Presença Eu Vejo Que As Pessoas Estão Se Sensibilizando Ouvindo Nosso Apelo Nós Precisamos Multiplicar O Número De Pessoas Que Nos Ajudam Nesta Grande Iniciativa Chamada Família Nazaré Eu Peço A Você Que Entre Em Contato Conosco Nosso Jornal Voz Nazaré Toda Semana Nós Temos Ali As Indicações De Como A Pessoa Pode Ajudar Se Você Já Se Associou A Nós Converse Com Seu Vizinho Com Alguém De Sua Família Para Que Nós Com Muita Agilidade Com Muita Rapidez Aumentemos O Número De Pessoas Que Querem Contribuir Conosco Tive A Alegria De Celebrar Santa Missa No Domingo Na Comemoração Dos 199 Anos Da Igreja Da Trindade Começou A Celebração Do Segundo Centenário Da Igreja Da Trindade Foi Muito Bom Celebrar Com O Bom Povo Dessa Paróquia E Depois A No Domingo Encerramento Da Belíssima Festa De Nossa Senhora Auxiliadora Na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Anitta Gerosa Caminho do Aurá Um Abraço Para O Padre Ocimar Padre Sobral E Todo O povo Dessa Paróquia Querido Irmão Querida Irmã Estamos Agora Olhando Para A Próxima Sexta Feira Sexta Feira Já Por Iniciativa De Do Papa Então Papa Bento XVI E O Papa Francisco Confirmou No mundo inteiro No dia Do coração De Jesus Se faz A jornada De orações Pela Santificação Dos Sacerdotes Nós Teremos Vários Horários De Santa Missa Aqui Na Fundação Eu Celebrarei As sete Horas Da manhã Durante Todo Dia Nós Teremos O Santíssimo Sacramento Exposto Vários Sacerdotes Que farão As pregações E nós Queremos pedir Que as paróquias Também Tomem as Iniciativas De oração Pela Santificação Dos Sacerdotes É o convite Que a igreja Faz A todos Nós Para Este Próximo Dia Sete De junho Sexta Feira E vamos Agora A várias Perguntas Que nos Foram Enviadas A primeira Delas É uma Pergunta No mínimo Intrigante A pessoa Não deixou Seu nome Não se Identificou E A pergunta É a Seguinte A pessoa Eu queria saber Eu não consigo Encontrar Um namorado Já pedi Muito a Santo Antônio O senhor Tem um Outro Santo Para me Indicar Talvez Você Esteja Rindo Da pergunta Mas eu Levo Muito a Sério As coisas A preocupação Da pessoa Não sei Quem é Porque Como lhe Disse O nome Não foi Deixado Aqui Nós Temos Devoção A Santo Antônio Neste Período Agora A Trezena Transmitimos Sempre A Missa Aí Da Paróquia Santo Antônio Lisboa No dia De Santo Antônio Eu celebrarei A Missa Na Paróquia São Francisco No Pão De Santo Antônio Em Santo Antônio Lisboa Em Santo Antônio De Padua No Coqueiro São muitas Celebrações De Santo Antônio Nesses Dias Eu Só gosto De contar A história De Santo Antônio Certa Ocasião Ajudou Uma Moça Que Tinha Que Providenciar O Dote Para O Seu Casamento E Com Pessoas Amigas Ele Conseguiu O Necessário Que Aquela Pessoa Precisava Eu Penso Que As Pessoas Têm Que Se Abrir Para A Vocação Que Deus Dá Em Sua Vida Até Observo Para Tantas Pessoas Que A Excessiva Ansiedade A Preocupação Eu Acho Que Ela Não Faz Bem Você Tem Que Se Abrir Para A Graça De Deus Você Tem Que Se Abrir Para O Chamado Dele Tem Que Se Abrir Para Um Relacionamento Equilibrado Aberto Mas Segundo A Nossa Convicção Cristã Nem A Mulher Nem O Homem Precisam Como Que Ficar Se Oferecendo E Apavorados Quando Não Conseguem O Namoro Não Vamos Também Utilizar Os Santos Como Se Eles Estivessem Aí A Nossa Disposição Para Quebrar Galho Para Todas As Coisas Em Nossa Vida Eu Gosto Até De Falar Com Brincadeira Mais Série Santo Antônio Ajudou A Conseguir O Necessário Para O Casamento Mas A Pessoa Tem Que Fazer A Sua Parte De Conseguir O Namorado Ou A Namorada E Se Esforçar Convivendo Com As Pessoas Mas Como Disse A Excessiva Ansiedade Acaba Piorando As Coisas E O Namoro Eu Penso Que Ele Precisa Ser Revalorizado Como Também O Matrimônio Porque As Pessoas Estão Desvalorizando O Matrimônio E Buscando Simplesmente Esses Momentos Passageiros Que Acabam Sendo Desrespeitosos Com As Partes Envolvidas Esse Chamado Ficar Por Aí Não Tem Feito Bem Para Constituir Uniões Sólidas Estáveis Ao Contrário Cria Uma Instabilidade Muito Grande Muito Pesada E Que Prejudica As Pessoas Nós Precisamos Ver Com Seriedade O Chamado De Deus Se Alguém Se Sente Chamado Ao Casamento Prepare-se Bem Não Trabalhe Na Sua Vida Com Tanta Ansiedade Esteja Em Contato Com As Pessoas Crie Boas E Sadias Amizades E Aí Nosso Senhor Vai Oferecer Se É Vontade Dele A Possibilidade Para Essa Pessoa Encontrar No Caso Da Parte Feminina Encontrar O Namorado E Da Parte Masculina Encontrar Uma Namorada Que Deus Abençoe A Pessoa Que Fez Essa Pergunta Ou Outras Que Ficam Muito Preocupadas Com Este Assunto Silvio César Moraes O Tucunduba Por Que Dizemos Que Maria É Mãe De Deus Ela Está Acima De Deus É Claro Que Não Maria 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 E É Remida O Que A Igreja Tomou Convicção E É Doutrina Certa Da Igreja Dogma De Fé É Que Nossa Senhora Ela Foi Preservada De Todo Pecado Pelos Méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Seu Filho Em previsão dos méritos de Jesus Cristo Como Jesus é Deus Deus é Pai, Filho e Espírito Santo E o Pai do Céu precisou preparar uma morada que fosse digna do seu filho E esta morada é a Virgem Maria Ela é mãe de Deus Filho É mãe, sim Nós dizemos ela filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo É claro que a relação que ela tem com Deus é profundíssima Por isso, quando nós rezamos Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores É porque nós afirmamos que Jesus, o seu filho, é Deus verdadeiro Por isso podemos adequadamente e sem medo de errar Podemos dizer Santa Maria, mãe de Deus Que aliás é o título mais importante de Nossa Senhora Maria Francisca da Pedreira O que é uma beatificação e uma canonização Quando uma pessoa tem uma vida de santidade Que nós chamamos heroica, séria, profunda Então a igreja pode fazer o reconhecimento Desta característica da pessoa Começa assim então, na diocese de origem A fazer uma pesquisa a respeito desta pessoa De como viveu, de como levou a sério o Evangelho Como foi exemplo para os outros Ao fazer esse processo Então tem toda uma parte histórica Que deve ser feita na diocese de origem Depois com tudo isso pronto Se faz um processo Se avalia direitinho Se existem provas de que aquela pessoa teve A chamada virtude heroica Então se pede A Deus por intercessão daquela pessoa Que aconteça algum milagre A igreja católica é muito rigorosa nisso Eu não sei se outros grupos religiosos Têm coragem de submeter a afirmação de um milagre Com tanto rigor como a igreja católica faz Eu acompanhei recentemente notícias a respeito De um processo de beatificação No interior de São Paulo Da Madre Teresa Fundadora das Não Madre Teresa de Calcutá Madre Teresa Fundadora das pequenas missionárias de Maria Imaculada O rigor com que se estudou O possível milagre É uma coisa muito bonita Da parte da igreja católica Então Quando se reconhece E aí vai para Roma E lá também tem todo o processo Todo o estudo Até se chegar à conclusão De que aquela pessoa É bem-aventurada Quer dizer Viveu De uma forma Exemplar A vida cristã E esta pessoa Então Ela é beatificada Quer dizer Pode-se Elogiar Reconhecer Fazer o culto Aquela pessoa Naquela região Onde ela nasceu Viveu e morreu Isso é beatificação Aí começa todo um outro processo Chama-se Canonização Faz-se toda uma outra pesquisa Aí também Verificação de milagres Ao final de tudo isso Esperamos por exemplo Para João Paulo II Que chegue logo A canonização Há uma declaração do Papa Que aquele nome Aquela pessoa Pode ser reconhecida Universalmente Como modelo para todos Recebe o nome de santo Então entra na lista No cano Dos santos Isso é Beatificação E canonização Um abraço Para todos vocês Com muita alegria Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Filho 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 Obrigado.